Há um ano, o Hugo trabalha no desenvolvimento de uma cana-de-açúcar geneticamente modificada para ser mais resistente a insetos e herbicida. A pesquisa já tem resultado. Nesse tempo, a gente já conseguiu gerar os materiais de cana-de-açúcar, com essas características. Neste momento, esses materiais estão em caso de vegetação, estão sendo feitos bensais, já foram feitos alguns bensais, mas estão sendo feitos mais alguns testes. Em caso de vegetação, para a seleção dos melhores materiais que vão, no segundo momento, na segunda fase, para o campo, para testes a campo. Hugo trabalha na Embrapa, mas o projeto que ele coordena é de uma startup, que por meio da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, conseguiu apoio para o uso de uma estrutura profissional de pesquisa. Aqui na unidade de pesquisa da Embrapi, localizada na Embrapa Agroenergia, nós temos a cana-de-açúcar desenvolvida no projeto de melhoramento genético. Quando a pesquisa estiver concluída, a startup vai ter em mãos um produto inovador para o mercado. A Embrapi conta também com outros 41 centros de pesquisa em todo o país. Criada há cinco anos, a Embrapi apoia empresas interessadas em investir na pesquisa de produtos inovadores. Em novembro deste ano, a empresa alcançou a marca de um bilhão de reais investidos em projetos. Desde o início das operações, foram desenvolvidos ou estão em desenvolvimento 600 projetos de 430 empresas. Todos esses projetos são projetos de desenvolvimento. O desenvolvimento acaba desembocando nas ações que têm interesse social. Mas, entre outras coisas, gera emprego, gera impostos para o governo, gera retorno para o Estado desse investimento que o Estado faz através da Embrapi no estímulo à inovação das empresas. A Embrapi apoia projetos que vão da biotecnologia à comunicação, passando por energia e até o espaço. O investimento no desenvolvimento da ciência e tecnologia traz vantagens compartilhadas por toda a sociedade. A ideia é levar a inovação, levar um produto que realmente agregue valor ao mercado, nesse caso específico, para o setor sucroenergético. Então, é um produto interessante, é um produto que o mercado quer, é um produto que pode fazer o diferencial, reduzir perdas.